Olá, boa tarde! Você vai ver em instantes no TVA Esportes. Judoca multicampeã, a gaúcha Mayra Aguiar recupera o joelho a tempo de buscar a vaga olímpica. Campeão brasileiro de basquete, União Corinthians volta às quadras em grande estilo. E mais os destaques da semana e agenda esportiva. TVA Esportes está no ar! E o basquete bom gaúcho voltou a ganhar um título de expressão nacional 27 anos depois. União Corinthians de Santa Cruz do Sul é o campeão brasileiro de basquete de 2021. O time gaúcho venceu o Flamengo Blumenau por 80 a 68 na final disputada na Arena Brusca em Santa Catarina, repetindo assim a proeza da equipe que em 1994 triunfou na então Liga Nacional de Basquete. O armador e capitão, Caferata, com 22 pontos, foi o cestinha da decisão. Com a conquista do título nacional, o clube santacruzense fica mais perto de uma possível vaga na próxima edição do NBB, a liga que reúne os melhores times do basquetebol brasileiro. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o campeão brasileiro técnico do União Corinthians de Santa Cruz do Sul, Atos Calderaro. Parabéns pela conquista, a gente quer muito parabenizar por essa conquista, né? E explica pra gente um pouquinho a chave do sucesso pra conquista. Como é que foi essa trajetória, esse trabalho junto aos jogadores, junto à equipe? Na verdade, nós começamos esse projeto em 2017. A gente começou através do nosso diretor de basquete, o Diego Puntel, que começou a desenvolver um projeto de estruturar as categorias de base do clube. E a gente até conseguir retornar à montagem de uma equipe profissional para participar do campeonato brasileiro. Então, já é há anos que a gente vem trilhando esse trabalho aí. E a gente fez uma equipe muito... Foi uma equipe muito bem montada. Fomos muito felizes nas contratações dos atletas. E nós conseguimos aí coroar agora com a retomada do título nacional para Santa Cruz do Sul. Maravilha. E como é que foi essa final com o Flamengo-Bluminal, né? O União Corinthians foi superior ao longo de toda a partida, abrindo até 12 pontos em algum momento. É, eu te digo que foi, como já é esperado, né? Uma final ali, jogo muito disputado. Mas foi um jogo onde a gente, emocionalmente, a gente manteve um equilíbrio muito grande e que nos proporcionou a gente começar muito bem o primeiro quarto de jogo, abrindo ali 12, 13 pontos. E é lógico que o basquete, você tem os altos e baixos. A equipe do Flamengo, que é uma equipe muito bem treinada, com bons valores individuais, conseguiu empatar o jogo e até passar a frente. Mas nós estávamos muito cientes das nossas ações, porque a gente esperou esse momento, se preparou muito para essa final. Nós estudamos muito a equipe deles e o mais importante era os nossos atletas estarem tranquilos, saber aquilo que a gente planejou e estava executando muito bem. E a gente conseguiu, principalmente, o terceiro quarto da partida, que é sempre o quarto mais forte nosso durante o jogo. A gente conseguiu, ali no terceiro quarto, imprimir um ritmo muito forte e conseguimos conquistar esse título aí. E agora, o objetivo alcançar do NBB, o novo Basquete Brasil, essa liga que junta a nata do basquetebol brasileiro. Como é que você avalia esse desafio? Primeiro, a gente está encaminhando, porque você precisa de mais recursos financeiros, e a gente, primeiro, é muito agradecido a todos os patrocinadores que estiveram e estão apoiando o nosso projeto. E todos estão juntos, imbuídos, de a gente conseguir mais recursos financeiros para poder participar do NBB, que é o nosso sonho, é o nosso próximo passo. Porque Santa Cruz do Sul é uma cidade que respira o basquete. E isso aí vem desde a década de 1950, em 1958, foi o primeiro título estadual que Santa Cruz teve. O Brasil inteiro conhece Santa Cruz muito pela década de 90, mas Santa Cruz é uma cidade que tem muita tradição no basquete. E essa retomada agora, ela veio para ficar. Nós estamos muito bem estruturados fora de quadra, através da nossa diretoria de basquete, ter feito um trabalho muito ímpar junto aos patrocinadores, aos colaboradores. E a gente está tentando viabilizar a nossa ida para o NBB. Como é que tu percebe, como é que tu avalias também o impacto de uma conquista dessas no basquete gaúcho? É muito importante o basquete do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos hoje a equipe do Caxias disputando o NBB. Fez um bom NBB, entrou na primeira rodada dos play-offs. Mas toda vez que tu conquista um título, isso aí funciona mais, né? É uma pena que nós estamos na pandemia, mas muitos jovens, muitas crianças, querem voltar a praticar basquete, querem jogar basquete. Hoje, por exemplo, eu recebo diariamente uma lista enorme de meninos querendo vir de fora, de outros estados, querendo vir jogar aqui no clube, participar do nosso projeto das categorias de base. Porque a gente sempre teve um projeto muito sólido nas categorias de base, né? Nós sempre nos preocupamos muito na formação de atletas, na formação de pessoas, entende? Então, o nosso trabalho, o adulto, o profissional que lhe dá visibilidade, é apenas um expoente do que é feito na base. Hoje, nós temos as categorias de base desde os 11 anos de idade até os sub-22, tanto no masculino como no feminino. E eu acho que essa nossa conquista veio muito alavancar o basquete aqui do Estado. Muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar participando aqui no TVA Esportes. E começa neste sábado mais uma decisão estadual nas quadras, só que no futebol do salão. O passo fundo, o futsal, é o mandante do primeiro jogo das finais da Liga Cicob contra a CBF. O jogo da volta é terça-feira em Carlos Barbosa. Decisão que sucede a outra esta semana, em que a CBF adiou o sonho do tetracampeonato da Libertadores da América de futsal. O time da Serra Gaúcha perdeu na prorrogação para o São Lourenço da Argentina e ficou com o vice-campeonato. Toda disputada no Uruguai, a competição teve uma final eletrizante. Na fase de grupos, a CBF tinha vencido a equipe argentina por 1 a 0, mas a história da decisão teve desfecho diferente. O São Lourenço começou melhor e Péstio, aos 7 minutos, abriu o placar. Aos 12, Murilo empatou, mas o primeiro tempo seria mesmo dos hermanos. Vantagem de 3 a 1, com mais um de Péstio e outro de Rodrigues. A reação laranja veio após o intervalo. Denner, aos 5, e Pedro Rey, aos 7, deixaram tudo igual no marcador. Sem um vencedor no tempo normal, a final foi para a prorrogação. E aí, um sem pulo certeiro de Mensegues, no finzinho do primeiro tempo, definiu o campeão da América de futsal. É a primeira vez que um clube argentino ergue o troféu da competição. Sorteios irão definir os confrontos das oitavas de final e o chaveamento para as outras fases dos playoffs das Copas Sul-Americana e Libertadores da América a partir de 13 e 14 de julho. O empate na última quarta-feira em casa contra o Always Ready, da Bolívia, confirmou o Inter na primeira colocação do grupo B da Libertadores, assim como o Grêmio, classificado por antecipação no grupo H da Sul-Americana. A dupla Grenal foca agora no Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado. Um título almejado há muito tempo pelas duas torcidas. Enquanto esperam, os tricolores seguem festejando o tetracampeonato gaúcho, conquistado no último domingo. O Grêmio soma agora 40 títulos estaduais contra 45 do eterno rival. Obrigado a vencer o Clássico 4-3-2 após a derrota no jogo de ida por 2 a 1, o Colorado começou ligeiramente melhor, mas sem criar perigo para o jovem goleiro Breno. Já o Grêmio apostava na segurança defensiva e nos contra-ataques, também sem muito sucesso. A coisa só esquentou mesmo aos 37 minutos, quando Rafinha e Yuri Alberto se estranharam e foram expulsos pelo árbitro Leandro Voadem. No último lance do primeiro tempo, o gol gremista. Após um rápido contra-ataque, Ferreirinha chutou rasteiro no canto de Marcelo Lomba. O empate do Inter chegou na metade do segundo tempo, no momento em que o tricolor tinha o jogo controlado. Bola na área gremista e Rodrigo Dourada aproveitou um cochilo da marcação para desviar para o fundo das redes. O Clássico seguiu intenso até o final, com chances para os dois lados. Mas, como não houve mudança no placar, a festa foi azul, preto e branca na arena. Desempenho recorde na maratona classifica mais um atleta brasileiro para Tóquio. Duas horas, nove minutos e seis segundos. Esse foi o tempo que o atleta brasileiro Daniel Nascimento levou para percorrer os 42 quilômetros da maratona de Lima, domingo passado, no Peru. Dois minutos a menos do que o índice olímpico. Com a vitória na primeira maratona de sua vida, Daniel garantiu vaga para Tóquio e registrou a melhor marca de um brasileiro nesta prova em nove anos. O recorde anterior pertencia a Ronaldo da Costa, com um segundo a mais. Outros dois maratonistas já haviam carimbado seus passaportes, Daniel Chaves e Paulo Roberto de Paula. Fim de semana de definição e encaminhamento para o skate brazuca em Tóquio. Realizado em Des Moines, nos Estados Unidos, o Diltour carimbou vaga para brasileiros na modalidade parque e bateu palmas na street. Na disputa do para-skate street masculino, Felipe Nunes abriu os trabalhos no domingo com 95,28 e foi o campeão. Na mesma prova, Vinícius Sardi fechou com 83,97 e ficou em terceiro lugar. Na street, a dobradinha Pamela Rosa e Raíssa Leal encerrou com chave de ouro a participação brasileira no Diltour, torneio que somou pontos para Tóquio. Número um do street feminino mundial, Pamela foi a campeã, com a vice-líder Raíssa em segundo e Letícia Buffoni em quarto. No masculino, Felipe Gustavo, o único brasileiro em pista, ficou em sexto lugar. O ranking de classificação olímpica fecha depois do Mundial de Street a partir desta segunda-feira até 6 de junho em Roma, na Itália. Classificam-se os 20 atletas mais bem colocados no ranking mundial, limitados a três por país. Por enquanto, o street brasileiro está representado por Pamela Rosa, Raíssa Leal, Letícia Buffoni, Kelvin Heffler, Felipe Gustavo e Giovanni Viana. Na modalidade PARC, cinco brasileiros confirmaram vaga. Dora Varela, Isadora Pacheco, Indiara Asp, Pedro Barros e Pedro Quintas se juntaram a Luiz Francisco, entre os classificados. O evento foi o último valendo pontos, já que o Mundial, marcado para junho, foi cancelado por causa da pandemia. Surfista brasileiro Gabriel Medina vence na Austrália. Mais uma etapa do Mundial e aumenta a vantagem na liderança do circuito. Nas semifinais da etapa de Rottnest Island, última das cinco provas da perna australiana da Liga Mundial de Surf, Gabriel Medina passou sem dificuldades pelo atual campeão mundial, o compatriota Ítalo Ferreira. No duelo decisivo, o surfista paulista também não deu chance ao australiano Morgan Sibeli. Na classificação, Medina tem agora 38.920 pontos, seguido de longe por Ítalo Ferreira, segundo com 30.235 pontos. E a semana foi de conquistas para o paradesporto brasileiro. Na natação paralímpica, Gabriel Bandeira arrematou seis medalhas de ouro no aberto europeu da modalidade, realizado em Funchal, Portugal. Recordista das Américas nos 100 metros borboleta, o atleta chegou em primeiro também nos 200 metros livre e medley. E nos 100 metros livre, costas e peito, este em dobradinha com João Pedro Brutus. Com vaga garantida nas Paralimpíadas de Tóquio, o bi-vice-campeão mundial Rodolfo Riscala venceu o Campeonato Internacional de Adestramento para Equestre Freestyle de Munique, na Alemanha. No judô paralímpico, o Brasil fechou o Grand Prix de Baku, na Azerbaijão, com dois ouros conquistados por Alana Maldonado e Maggie Emrich. Rebeca Silva e Lúcia Teixeira comemoraram o terceiro lugar. Duas medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze. Foi o saldo da participação brasileira da Copa do Mundo de Autoreofilismo Paralímpico encerrada esta semana em Tbilisi, na Geórgia. Mariana D'Andrea ergueu 135 quilos e, além do primeiro lugar, estabeleceu o novo recorde das Américas na categoria até 73 quilos. Antes, Lara Aparecida, de 18 anos, já havia conquistado ouro na categoria júnior e o bronze até 41 quilos. Bronze também para Ailton Bento, na categoria até 80 quilos. Na até 88, Evânio Rodrigues garantiu o segundo lugar e a prata, que também premiou Bruno Carra, na até 45 quilos. O trio Tayana Medeiros, João França e Matheus de Assis somaram 435,68 e ficaram em segundo lugar entre as equipes mistas. A próxima e última etapa da Copa do Mundo de Autoreofilismo Paralímpico está marcada para Dubai, nos Emirados Árabes, entre 19 e 26 de junho. Os oito primeiros colocados por categoria de peso estão classificados para o Japão. O hipismo brasileiro segue surpreendendo e faturando pontos em competições internacionais. Atual melhor brasileiro no ranking mundial, o bicampeão pan-americano em Lima 2019, Marlon Zanotelli, foi o vencedor do Grande Prêmio Copa del Rey domingo passado na Espanha. Dos 39 conjuntos, 11 foram ao desempate. No sábado, dia 22, o cavaleiro levou o VDL Edgar à quarta colocação no Grande Prêmio Lohines Madrid, com obstáculos de 1,60m. Também no domingo, na França, Bernardo Alves, montando El Torreio de Munze, sagrou-se campeão no GP internacional 4 estrelas Burg-Embresse, cumprindo sem faltas o percurso com obstáculos a 1,55m em 41 segundos e 65 décimos. Dos 50 conjuntos participantes, somente dois foram ao desempate. TV Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para um papo com a judoca gaúcha Mayra Aguiar e a Agenda Esportiva. Vota com o TV Esportes para falar um pouco mais de futebol. Logo mais às sete da noite, Cuiabá e Juventude abrem a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. As duas equipes estreiam na Série A, depois da conquista das últimas vagas do Acesso em 2020. Já a dupla Grenal entra em campo somente no domingo. O Grêmio visita o Ceará às quatro da tarde e o Inter recebe o Esporte às oito e meia da noite. Na quinta-feira, os colorados também estreiam na Copa do Brasil contra o Vitória em Salvador. Antes da quarta, o Tricolor pega o Brasiliense na arena. Mais esporte neste sábado e domingo e ao longo da próxima semana, você confere agora na Agenda Esportiva. Pela décima primeira rodada do Brasileirão de Futebol Feminino, neste sábado, tem Inter e Cruzeiro às oito da noite no Campinho do Sesc Campestre. As gurias coloradas vêm de vitória sobre o Botafogo por 2 a 0 em pleno Engenhão, quarta-tarde no Rio de Janeiro. Fábio Simões e Mileninha marcaram os gols que mantiveram o time na quinta colocação. No domingo, é a vez do Grêmio encarar as paulistas do São José a partir das três da tarde no CT Hélio Dourado. Na quinta, no estádio De Felê, as meninas tricolores empataram com o Real Brasília. E daqui a pouquinho, três da tarde, tem futebol das categorias de base da dupla Grenal. Pelo grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Grêmio pega o Atlético Goianiense em Eldorado do Sul. No último jogo, a equipe levou 4 a 3 do Flamengo. Já o Inter tem um duelo no Ceará contra o Fortaleza. Sábado passado, os colorados aplicaram 2 a 0 no Santos. Pela Copa do Brasil Sub-20, Inter e Curitiba jogam a primeira partida das semifinais nesta segunda-feira, 5 da tarde, no Passo da Areia. Sábado passado, em Porto Alegre, o time fez 3 a 2 no Vasco da Gama e se classificou para os playoffs da competição. O jogo da volta está marcado para as 13h30 da tarde, de sexta, em Curitiba. Quem passar, pega nas finais o vencedor entre Havaí e Botafogo. E o Brasil vai com força máxima para o Mundial de Judô e começa no próximo final de semana na Hungria. Última etapa classificatória para os Jogos Olímpicos, o Campeonato Mundial Sênior Individual e por equipes de Budapeste destinará 2 mil pontos para cada campeão de categoria, o dobro de qualquer Grand Slam. Sete dos 18 convocados pela Confederação Brasileira de Judô para o Mundial são atletas da Sojipa. Daniel Carnin, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves pelo masculino e no feminino, Kathleen Quadros, Alexia Castilhos, Maria Portela e Maira Aguiar. E a campeoníssima judoca gaúcha está de volta. Afastada das competições desde o ano passado, por conta de uma cirurgia no joelho esquerdo e também por ter contraído o coronavírus no começo de 2021, Maira vai disputar o Mundial da Hungria com foco na vaga para os Jogos de Tóquio. Com dois títulos mundiais no currículo, a judoca vai atrás da terceira medalha olímpica. Já vacinada com a primeira dose contra a Covid-19, a atleta da Sojipa bateu um papo com o TVA Esportes esta semana. Confira aí na reportagem da Dalva Bavaresco. Maira, eu gostaria de começar te perguntando como é que está a tua recuperação dessa lesão no joelho esquerdo. Teu foco, imagino que seja o foco principal, conquistar a terceira medalha olímpica, né? Qual é a expectativa? Com certeza, é um dos objetivos, dos maiores objetivos desse ano, essa conquista da medalha olímpica, da terceira medalha olímpica. E se Deus quiser, vira de ouro. Eu tenho duas de bronze e falta essa de ouro. Mas eu estou bastante feliz. Claro que foi um momento, está sendo um momento bastante duro, tanto pelo momento que a gente está vivendo, e também por essa cirurgia que eu tive que fazer durante esse caminho. A recuperação está ótima, já tem oito meses da cirurgia, mas é uma cirurgia, então esse retorno é sempre difícil, assim, até para a parte psicológica, né? Ah, como é que eu vou estar nessa primeira competição, que vai ser o Mundial. Mas o Mundial é uma competição que eu gosto muito de lutar. Esse vai ser meu décimo Mundial. Eu tenho seis medalhas e dois títulos em Mundiais, sendo elas dois títulos em Mundiais. Então, é uma competição que eu tenho bastante carinho, uma competição duríssima, mas vai ser muito bom lutar ela, vai ser também uma preparação aí para os Jogos Olímpicos, a gente já vê aí como é que vai ser esses pódios, a gente já vai ter uma noção de como é que vai ser um pouco as Olimpíadas. Então, poder lutar essa competição antes dos Jogos vai ser bastante importante. Em 2013, você já teve uma experiência, assim, de passar por duas cirurgias até no joelho, mesmo assim, meses depois, você conseguiu conquistar uma medalha de ouro também no Mundial. Isso te dá mais tranquilidade nessa questão psicológica, saber que não necessariamente a seriedade da lesão vai determinar um resultado antecipado nessas competições? Com certeza, essa experiência positiva, né, que eu já vivi de volta de cirurgia, está me dando uma tranquilidade melhor para essa próxima competição, para os treinamentos também. Então, eu não fico com aquela... Não fico tão ansiosa, né? Eu acredito muito em mim, eu acredito no meu time, na minha preparação, em tudo que a gente vem fazendo. E eu confio muito na minha cabeça em que eu posso chegar lá, por mais que as adversidades estejam aí, estejam acontecendo, que vai ser duro, com certeza. E também, independente do resultado, eu vou sair muito fortalecida. isso também me deixa feliz, assim, me deixa bem, sabendo que tudo que eu estou vivendo, isso aí está me tornando mais forte, né? E eu acho que esse tempo também fora dos tatames, fora das competições, me dá essa vontade de voltar a lutar, né? Então, eu acho que por conta disso aí também, dessa saudade que eu sinto de competir, é que me traz esses resultados também muito bons. Então, eu estou bastante agarrada nisso, nessa minha motivação, nessa minha vontade de voltar a voltar, de voltar a competir, que está me ajudando, e isso eu estou me agarrando também nisso. E fisicamente, você realmente está se sentindo recuperada? Eu estou bem, eu estou forte, meu preparador físico, eu brinco com ele que é um amor e ódio com ele, porque ele realmente me bota na linha, assim, todos os dias é uma choradeira também, e dói e tudo, mas o resultado sempre vem, né? A gente sabe que a medalha é construída agora, né? A gente só vai buscar no dia que a gente fala, né? Mas a medalha é construída no dia a dia mesmo, no esforço. Eu estou me sentindo bem, eu estou, apesar de estar voltando agora, fisicamente de força, eu estou mais forte do que das últimas vezes, ainda preciso de mais parte de tatame, que ficou faltando um pouco ainda, por conta do tempo que eu fiquei fora, né? Do tatame, mas eu já estou recuperando bastante, a cada semana eu me sinto melhor, a cada semana que passa, eu sinto que eu evoluí, isso me motiva também bastante, né? Mas fisicamente, eu estou me sentindo muito bem. E, Mayra, aos 29 anos, essa já vai ser a tua quarta Olimpíada, né? Ainda assim, você sente muito a pressão? Com certeza a pressão, acho que até aumenta, né? Quando a gente vai conquistando títulos, essa pressão vai aumentando cada vez mais. Mas a forma que eu lido com ela, hoje é muito melhor. Eu consigo entender que a pressão externa vai existir, eu tenho que controlar a minha pressão interna, porque eu me cobro demais também. A pressão externa vai existir. O que eu não posso deixar é descontrolar a minha pressão interna. O tanto da vontade que eu tenho, tem que ser bom, tem que ser me motivando, não me botando essa pressão. E isso eu estou, eu acho que com a experiência, com tudo que eu vivi, eu aprendi a controlar. Claro que vai existir aquele friozinho na barriga, mas também se não existisse, ia ser fácil, e daí não ia ter o gosto que tem, né? lutar uns jogos, conquistar uma medalha. Então, acho que tem que passar por isso, a pressão vai existir. E tem que aproveitar, não pode deixar influenciar na parte física, no corpo, né? Nem na cabeça. Isso aí tem que deixar ela entrar, mas controladamente. Isso aí, a Mayra, que já tem duas medalhas de bronze em Olimpíadas, e com sorte tem uma terceira aí, talvez ainda melhor, de prata ou de ouro, quem sabe? Agora, Mayra, os teus planos para o futuro, quais são? Consegue imaginar uma quinta participação olímpica já, ou o que pretende fazer, mais adiante, quando deixar de competir? Se é que não é ainda muito prematuro perguntar isso, né? Não, com certeza eu penso também, o que eu vou fazer após a minha participação em competições, quando eu deixar de ser atleta, né? Mas eu acho que eu vou estar sempre envolvida com esporte, eu gosto muito de esporte, então, com certeza vai ser uma área esportiva também, mas eu pretendo sim fazer mais um ciclo olímpico, tem Paris, e esse ciclo vai ser mais rápido, né? Serão de três anos apenas, então, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo feliz, eu coloquei na minha cabeça, o momento que eu for parar vai ser quando eu já estiver bem, já não estiver fazendo tão bem quanto faz hoje, então, hoje eu ainda estou muito feliz fazendo, me traz alegria, me traz felicidade, eu estou bem fisicamente, então, enquanto eu estiver feliz fazendo, eu vou continuar lutando. Com certeza, e a gente deseja sucesso na sua próxima etapa, nessa competição mundial, que tenha um ótimo resultado, e que sirva de preparação mesmo, para conseguir chegar a voos ainda mais altos na próxima Olimpíada, viu? Obrigada pela entrevista, e sucesso. Obrigadão, muito bom falar com vocês, um beijão. E esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final, a gente agradece a companhia de todos vocês, mais esporte, aqui na TVE você acompanha logo mais, com o Passo Fundo e a CBF, no primeiro jogo das sinais da Liga Gaúcha, se cobre de futsal. E nós voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá!